Aô, botequeira! É de copinho e copinho de cerveja Cancela a saudade daquela botequeira É de copinho e copinho de cerveja Bituca acesa pagando a tristeza É de copinho e copinho de cerveja Cancela a saudade daquela botequeira Cadeira amarela, mesa de boteco Camisa no ombro e chinelo com prego Até o garçom sofre vendo eu de perto No extrato do cartão só dá boteco, boteco, boteco Por causa daquela pilantra que só tem a cara de anja É de copinho e copinho de cerveja Bituca acesa pagando a tristeza É de copinho e copinho de cerveja Cancela a saudade daquela botequeira É de copinho e copinho de cerveja Bituca acesa pagando a tristeza É de copinho e copinho de cerveja Cancela a saudade daquela pontequeira É de copinho, copinho de cerveja Biduca, acesa, apagando a tristeza É de copinho, copinho de cerveja Cancela a saudade daquela pontequeira